Foi prescrita dieta enteral, exatamente dieta pela sonda naso enteral para o teu paciente. Mas ocorreu uma dúvida ali porque essa dieta veio com volume, esgotejamento, meu Deus, diferente. E isso acontece muito na prática. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Diretor, solta a vinheta! É isso mesmo que você ouviu. Nesta videoaula nós vamos ver uma prescrição de dieta enteral, dieta por sonda nasoentérica, a famosa SNE. E eu vou mostrar pra você essa prescrição que gera muitas dúvidas, mas eu quero que você se atente aí. Então eu falo o seguinte, convido o bozão, já que hoje é dia dos namorados, convido o bozão, para assistir com você essa aula. Dá um abraço, um beijo aí e a venha aprender com ele junto aqui, ou com ela, claro, né? Então vamos lá para o nosso cálculo de hoje, para a nossa prescrição de dieta enteral, que gera dúvida em profissionais ali na beira do leito. Vem comigo aqui. Protagonistas, nós temos aqui então uma prescrição. Reparem comigo essa prescrição de dieta por sonda nasoenteral. Vem comigo. Dieta enteral, isossorce, 1,5 litro, 1,5 litro, 1,5 litro, dose, 1.200 ml por sonda nasoentérica, observação, infundir em 16 horas em BI, bomba de infusão, ou também chamada de BIC, bomba de infusão contínua. Vamos lá, reparem aqui, isossorce é o nome da marca dessa dieta pronta, dieta para sonda, né? 1,5 L é 1,5 litros, que é a mesma coisa se você não souber, para você passar de litros para mililitros, você tem que multiplicar por mil, então vai ficar a mesma coisa, ou é a mesma coisa, né? De que mil e quinhentos mililitros, certo? Fechou aí? Reparem ali, que na prescrição ela diz assim, ó, dose 1.200 ml. Então a gente já passou o litro para mililitro, deu 1.500, que é o inteiro aqui, né? É o inteiro aqui. Só que vocês repararam uma coisa, gente, que não tem, né? Que não tem ali a dose inteira, repararam que não é a dose inteira? É 1.200 ml. Errou! Agora, para a gente entender isso, o que a gente tem que fazer? Tem que entender que o volume é 1.200, não é o trô todo, né? O nosso frasco, e é para infundir em 16 horas. Pois é, aqui você está vendo aqui um ponto, aqui de um litro, aqui, está no frasco aqui, mas é 1.5 é o total, junto com todas as misturas, nutrientes, enfim. Bom, vamos lá. O que você tem que fazer? Está pedindo para infundir em 16 horas em bomba de infusão. Você tem lá o volume da dieta, que é de 1.200. Você precisa saber o quê? O gotejo. Quanto você vai gotejar, ou melhor dizendo, é quanto você vai programar essa bomba de infusão. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, no detalhe, para você ver aqui comigo. Presta atenção aí no detalhe. O que a gente vai fazer? A forma, pensando, né, primeiro, assim, que a bomba de infusão, ela opera por ml por hora. E se a gente for pegar a forma de ml por hora, nada mais é do que o quê? Volume dividido pelo tempo em hora, certo? Qual é o volume que nós temos aí? Se for pegar o volume total que a gente quer, não é os 1.500, é os 1.200, certo? Qual é o tempo que está pedindo para infundir? Em 16 horas, não quer em 24 horas, quer em 1.200 em 16 horas. Isso é bem importante, muitas pessoas acham que tem que ser sempre em 24 horas. Não, nesse caso não. E aí, se a gente parar para pensar, o que nós vamos ter? Pegando todo esse processo, todo esse cálculo aí, o que a gente vai ter ali? 1.200 dividido por 16. 1.200, o volume 16, é o nosso tempo em hora. Eu vou colocar aqui embaixo 75. 75. 75 o quê? ML hora. Ou seja, nessa situação, nesta prescrição, com esta dieta, para esse paciente, nós vamos pegar... Claro que vamos colocar o frasco inteiro, os 1.500 ali, só que eu vou programar a minha bomba. 1.200 de volume, vou programar para 16 horas, e para correr em 16 horas esses 1.200, eu preciso programar o meu gotejo da bomba de infusão a 75 ml hora. Ou seja, 75 ml a cada hora que for passar. Esse cara é foda. Vamos supor que essa prescrição... Vou colocar um pouquinho mais difícil aqui. Mas vamos supor que essa prescrição fosse para gotas por minuto. Aliás, fosse para bomba, mas não tem essa bomba de infusão. A gente tem que fazer em gotas por minuto. Como é que seria? Antes de eu te falar, deixa eu te fazer um convite, né? Para que você, ó, te inscreva aqui no nosso canal. Deixa teu like aqui para entender que você gosta aqui com a gente. E claro, não esquece de compartilhar esse cal com a galera do plantão, galera que está estudando com você. Mas vamos lá. Vamos supor que está em bomba de infusão prescrito aí, como está. Ok, já fizemos o cal, 75 é melhor. Mas vamos supor que você procurou, procurou, procurou a bomba de infusão e não tem bomba de infusão no local de trabalho. Aí você não vai colocar os mesmos 75, porque você vai fazer no gotejo. Não é o mais recomendado, ok? Mas você vai fazer no gotejo e aí não é o 75. Você tem que pegar o 75 e dividir por 3. Ah, você sabia dessa? E aí vai nos dar 25 gotas por minuto. Se não tivesse a bomba de infusão, você ia instalar essa dieta de 1.200 ml para correr em 16 horas a 25 gotas por minuto. Muita gente tem dificuldade nesse cálculo, porque não consegue calcular e chegar no que a gente chegou agora. Mas eu tenho certeza que agora você não terá mais dúvidas e vai conseguir resolver. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação aqui na Enfermagem Protagonista. E claro, compartilha essa videoaula com teu colega da Enfermagem. Vai ter mais videoaulas para vocês acompanharem e continuarem trilhando os vídeos aqui na Enfermagem Protagonista. Até a próxima. Tchau.